O jogo no Castelão São Luís, olha o Pará batendo, jogando lá dentro no travessão e ela voltou para o gol, só que a bandeirinha assistente lá marcava o impedimento. Lembrança curta, levantamento para a área, olha quanta gente ali, toque de cabeçado. Passamos de 10 minutos, está 0x0, furada do Rodrigo Alipolveda, tira do goleiro e bate na trave. Vamos conferir, toque de cabeça e a bola na furada do zagueiro, o Poveda invade a área, anula o goleiro e a bola vai na trave. Ferreira, a torcida empurra, a torcida vai empurrando, olha ele aí, olha o Pimentinha aí, para cima do Helder, deu o corte, a torcida gosta. Levantamento, gol do Tricolor, é gol do Sampaio, o Catatau estava lá pelo meio, Pimentinha. Para o Caio Dantas tirar, para, olha que perigo ali, vai bater para o gol, sai o goleiro, tira Rodrigo. O jogador do Criciúma é um absurdo, ele deixar sair e o assistente marcou o jogo. Levantamento para a área, olha o toque de cabeça do Catatau, a bola passa à esquerda do goleiro do Tigre. Chega o Mateuzinho, chega bem, limpa, pé esquerdo. Está no Rei Pelé, o Premier está mostrando este jogo, CRB e Cruzeiro. Hum, limpou, levantou, bicicleta. Não valeu, não valeu. Perfeito, alteração do Claudio Tencati. Vamos ver se ouviu o Léo Condé, Claudio Tencati. Hum, escapou bem o Ítalo. Levanta para a área, o toque. Gol do Tigre. É o gol de empate do Criciúma, o Thiago. Toca na frente. Mateuzinho estava limpando a jogada. Poveda bate ali da meia lua de primeira, de virada e a bola não passou, não passou longe não, hein. Vamos ver esse pênalti perdido no nosso posse. Pará chegou, para dividir. Hum, ele se enroscou, Igor! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe como fazer. Obrigado.